Kate, você é como aquela pessoa em um pesadelo. Aquela pessoa que você não lembra, mas sabe que é assustadora. Você é uma assassina irada. Obrigada. Bem, bem. Belo tiro. E eles não sabiam que eu estive aqui. E eles não sabiam que eu estive aqui. E eles não sabiam que eu estive aqui. E aí